Salve galera, BR Plague aqui, vamos continuar aqui a nossa série aqui de a Plague Tale aqui, é, requinho, e agora eu não sei o que tem que fazer pra passar aqui, porque esse cara está de, de, de máscara de ferro ali, né, então, provavelmente, provavelmente, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu acho que jogar uma pedra aqui, né, Ah, caramba, que barulho estranho é esse, opa, boa, boa, eu acho que eu consegui, vamos passar pra cá, ó, vamos ver se você pega ou não, espero que não, ah, eita, fui pego, Opa, consegui, nossa, consegui derrubar o arqueiro e dar uma facada no outro, vamos, vamos, vamos correr, vamos, corre, 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 vai se esconde, se esconde, se esconde, cadê, mano, cadê o menino, E eu, ah, tá aqui atrás, mano, eu e eu aqui, ó, nossa, mano, caramba, hein, opa, vamos ver se a gente consegue, ó, a gente tá escondido, o que, vamos esperar os caras ir embora, Pelo menos a gente conseguiu eliminar dois, ai, não, ai, eu acho que eu vou entrar naquela porta ali, ó, eu já tô do lado da onde eu preciso ir, só que se o cara vira, vai, vai vir a bundinha do Lucas, puta merda, ô, Lucas, aí, achou nóis, Vai, 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 entra, 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 fecha, 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 mano, caramba, ele não viu, ele, ó, ele é cego e não viu a bundinha do Lucas ali, é, a gente conseguiu passar, Ah, estão lidando com eles, beleza, vamos ver como que, ah, ele ensina aí, vou ler, aumenta automaticamente a maestria de três tipos de habilidades, dependendo da sua abordagem e das ferramentas que você usa, Então vamos aqui, vamos, a gente pode usar a, não dá pra usar, não, a lutadora, conheço, ah, tá, conforme a gente vai usando isso aqui, A gente vai, vai aumentando as habilidades, é isso? Eu acho que é isso, então, beleza, a gente conseguiu ver mais ou menos aqui o que que dá pra fazer, Sente esse cheiro, cadáveres, que lugar este é um hospital? Eita, acho que eles moravam aqui, entendo que ficasse lá, não consigo me acostumar, Nossa, o tanto de criança, nossa, essa criancinha tá morta aqui, eita lasqueira, Eita, mano, não mudou muito desde a, de, da inquisição, parece que esse grupo aqui é pior ainda, não sei, vai lá saber, né, como que pode se dizer, né, Vamos embora, ô, 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 Lucas, O negócio tá, tá feio aqui, vamos, vamos sair fora, só que temos dois lugares com escada pra gente subir, Tá, diga que conseguimos, tá, vamos, deixa eu dar uma olhada do outro lado, eu quero ver o outro lado lá, Porque, vai que tem alguma coisa pra gente pegar, alguma coisa pra gente fazer, né, Então, nunca se sabe, a menos que a gente chegue nesse, e vá, né, Que o jogo, não, não temos nada aqui, eita, parece que tem gente viva, tem viva aqui, ó, tem viva, Senhora, Alice, é você, Não, eu, não sou Alice, Prometa, que vai se cuidar bem, Morreu, Ou sim, fiquem em paz, Fez bem, não fiz nada, vamos, Acho que fez, aqui, ó, A verdadeira questão é, isso vai deter os fatos? Ainda não sei, ainda não vimos nenhum, Se estivesse aqui, eles estão se escondendo do sol, esperando, Mano, mas, tá certo, vocês não gostam da claridade, da luz, Só que, aonde a gente tá aqui, não tem luz, tá tudo escuro, Então, porque que eles não estariam aqui, ou será que deve ser outras coisas, sei lá, Pode ser tudo, mano, é tudo, é os ratos, é as pragas, é tudo, mano, Beleza, aqui não temos nada, aqui temos uma janelinha lá pra fora, Não, não dá, não tem ninguém lá, mas lá, aqui é onde a gente passou, ó, É, que da hora, Ah, vamos aqui, matamos só dois ali, tá ótimo, Ó, você é uma cidade, símbolo, está naquela torre lá, tem que estar, Cior que tá lá mesmo, o tamanho do símbolo, Lucas, passar por aqui não é fácil, é a ordem, um alto magistrefe, Giver na torre alta, não? Vamos lá, então, Aí, vamos lá, então, né, fazer o que, ó, Quer ver, ó, vai pular, vai quebrar, pulou, quebrou, Quase, hein, vai mesmo fazer isso? Bem, é o único jeito, só tenha cuidado, Agora ele pula, aí quebra, Eita, opa, E ele não dava pra descer por ali, não, Ao invés de pular ali, Ih, vai cair os dois, fica vendo, Ó, vai cair, Opa, Caiu um, pelo menos um caiu, Eita, vai, vai cair, Ah, caiu tudo, Ah, caiu tudo, Caiu tudo, vai cair, Eita, lasqueira, Ih, eu acho que eu, Eu acho que eu pulei sem querer, Ou não pulei, Mano, eu acho que sem querer eu devo ter pulado, mas tá bom, Sem querer, Ei, Não me machuquem, Calma, Nós não estamos do lado deles, Você vive aqui? Sim, Puts, agora vai aparecer os ratos, Eita, lasqueira, Falei? O que, o que é isso? São eles, Não larguem a tocha, Enquanto estiver com ela, Eles não vão machucá-lo, O que eles querem de mim? Venha com a gente, Temos que subir, O sol vai nos proteger, Nossa, ele cai lá embaixo, Fique calmo, Você está salvo com a luz, Está bem, De onde eles estão vindo? Tem mais chegando, Muito mais, Venha logo, Não para, Ignore-os, Venha logo, Sim, Putz, Olha o tanto, Mano, Você é louco, Mano, Olha, Você é louco, Corre, Mano, Corre, E já era, Já é, Mano, Está vindo sem sair, Mano, Nossa, É ruim pra caramba, De controlar essa visão, Lembra muito do, Nossa, Vai aí, Fecha, 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 Ih, Só fecha do lado de lá, Eita, Saiu, Não, 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 É o nosso fim, Não, Temos a luz, Estamos salvos por enquanto, Vamos, É, Ah, Aqui a tocha, Tocha, Pega a tocha, Pega a tocha, Pega a tocha, Pega a tocha, Vamos embora, Vamos embora, Mas pra onde, Não, Não sei, E agora, Caraca, Mano, Cadê o Hugo aqui, Pra me salvar, Mano, Aqui, Ali, Vamos, Aqui, Tem um lugar pra gente, Acender aqui, Boa, Ó, Ó, Vamos acender a outra aqui, Boa, 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 Chegamos a tocha, Encontramos o Waldinho, Mano, Vamos passar aqui, A gente já tem um pouquinho de experiência, Né, De jogar aqui, Então, Fica mais tranquilo, Pra gente passar, Os ratos aqui, Porque a gente já fez muito isso, No, No, No jogo anterior, Né, Na série anterior, Que a gente, Estava, Jogando, Beleza, Então, A gente vai, Por aqui a tocha, Né, Ó, Colocar a tocha aqui, E vamos subir, Ó, Beleza, Agora, Que, Mano, Do céu, Que susto, Bom, Aqui, Eu já mudo aqui, Ó, A gente vai ter que fazer o seguinte, Ó, Aqui, Uma madeirinha, A gente tem que ir rápido, Porque essa madeirinha vai apagar, Então, A gente tá vendo as brasas ali, Aí a gente acende o mais rápido possível aqui, Ó, Ó, Pronto, Acendemos aqui, Ó, A madeirinha acabou, A gente vai pegar a outra, E vamos sempre estar de olho aqui, Ó, Tem outra brasa lá, Agora a gente acende, Vambora, Vai, Vamos tomar que dê tempo, Porque se acabar antes, Aí lascou, Mano, Eu vou ter que derrubar ali, Já até, Já tô vendo ali, Ó, Já tô até vendo aqui, Ó, Ó, Volto, Deu tempo, Ela queimou a mão, Mas não tem problema, Já era, Ó, Calma aí, É, Vamos soltar madeira, Aqui, Solta madeira, Mano, E aí, Não, Tá, Será que, Europa, Vamos pegar aqui, Turma, E vamos vir aqui, Ó, Será que a gente consegue acender, Por aqui, Ó, Ah, Tá, É só jogar, Boa, Então vamos subir, Vai, Vamos subir aqui, A gente tentou ajudar o cara lá, Mas deu, Uma posição elevada, Assim é melhor, Preciso respirar, Então respira, Respire rápido, Não sei o quanto isso vai durar, Quanto tempo isso vai durar, Então beleza, A gente tá pra cá, Mano, Se tinha alguma coisa ali, Ficou pra lá, Porque, Ah, E tinha mesmo, Ah não, Não tinha não, Não, Ali foi onde eu coisei, Tá certo, Tome cuidado, Ai, Quer ver quebrar, Vai quebrar, Não se apresse, Quebrou, O que que eu falei, O que que eu falei, O que que eu falei, Vamos, 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 Então a gente vai ter que ir lá, Mano, Eu falei pra você que ia quebrar, Vamos, 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 Beleza, Vamos subir aqui, Ih, Não dá pra subir, Mano, E agora? Ah, Aqui, Ó, Boa, Tá, E agora, Como que eu vou fazer pra, Ah, Ah, É isso aqui, Ó, Aqui, Lucas, Eu joguei o errado pra você, Lucas, Eu joguei um que já não tem mais, Lucas, Pega isso aqui, Ó, Lucas, Pega isso aqui, Ó, Boa, E agora? Bom, Eu vou ter que, Fazer o seguinte, Eu vou morrer aqui, Deixa eu, Deixa eles me matar aqui, Vamos ver, Vai, Bom, Beleza, Deixei eles me matarem, Agora eu vou jogar o certo, Ó, Pronto, Eu falei pra você que eu joguei errado, Eu joguei um pequenininho, Aí travou eles, Foi isso mesmo, Beleza, Então vamos subir, É, Vamos jogar esse aqui, Vamos subir, Então era isso mesmo, Eu joguei errado, Joguei um pequenininho, Tochinha bem pequenininha, Tivemos jogar o maior, Né, Cara? Talvez a gente saia perto daquela, Vamos lá, Uma vossa esperar pra eu ver o plano do Magistro Balding, É bom que seja um plano excelente, Vai ser, Então beleza, Aqui está a escura, A gente falamos do rato, Né, Vamos, É, Não, Não, A condição do Hugo piora, Cada segundo que perdemos aqui, Se a mãe está com ele, Ele deve estar bem, É, Realmente, Deve estar melhor que nós, Com certeza, Com certeza, Está, Agora tem, Tem estado aqui há pouco, Veja os meus corpos, Beleza, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Que vai vir rato, Vai vir rato, Oh, O que é aquilo, Trilhos na parede, Parece um elevador, Pode ser uma saída, Então a gente chegou aqui, Turma, Chegamos aqui, Abaixa a plataforma central, Então é isso aí galera, O vídeo vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Deixe aquele like, Se inscreva no canal, Se não for inscrito, Deixe nos comentários, Que você está achando, E até a próxima, Falou, E fui, Tchau.